A drástica queda do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que gerou um impacto de R$ 6,9 bilhões em todo o Brasil, surpreendeu muitas prefeituras. Para garantir o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, a ANSOP, fez uma série de recomendações às prefeituras da região para conterem as despesas administrativas e assegurar o equilíbrio fiscal das contas públicas. Em Francisco Beltrão, o prefeito Vilmar Rechimbach anunciou à imprensa as medidas adotadas. O corte de gastos iniciou nesta segunda-feira e deverá seguir até o dia 31 de dezembro. A primeira mudança foi a exoneração de cargos de confiança. Até ontem, quatro funcionários foram dispensados, dois da Secretaria de Esporte, um da Saúde e mais um da Tecnologia da Informação. A previsão é que 125 funcionários sejam exonerados nas próximas semanas. As obras custeadas somente pelo município serão paralisadas. Irá continuar somente as que têm recursos garantidos pelo governo estadual e federal. A prefeitura irá priorizar os serviços essenciais, como o de saúde, educação e limpeza pública. Já os outros setores serão analisados. Nós temos conhecimento de despesas expressivas, compromissos expressivos que temos, como quatro folhas, outubro, novembro, dezembro e mais o 13º. Também as exonerações, precatórios, compromissos já assumidos, enfim, que são expressivos e que as receitas vêm sofrendo um impacto muito grande, especialmente do FPM e também algumas receitas próprias. Isso gera uma dificuldade nos recursos livres, porque a administração pública é muito engessada. Nós temos recursos em determinadas contas, como iluminação pública, como o Debetran, como limpeza pública, como nos convênios, mas são recursos para utilização específica. O corte de gastos irá atingir também a programação de comemoração dos 60 anos do município e as festividades do Natal, que serão reformuladas. Nós vamos manter um evento com os pioneiros para prestar a nossa merecida homenagem, dia 14 de novembro. E do Natal também nós não teremos aquela abertura movimentada, que gera um investimento de aproximadamente 150 mil reais, mas teremos a cidade bem iluminada para estarmos dentro do clima de Natal. Nós teremos dois shows, vamos dizer, um com a parceria com a diocese, com a igreja católica, e outra parceria com a igreja evangélica. Demais shows foram cancelados. Segundo o prefeito Rechimbach, a prefeitura de Beltrão está com as contas públicas equilibradas. Mas o que influenciou nesse corte de gastos foi a queda drástica do FPM. Eu tenho citado o exemplo do mês de agosto, que Beltrão, em três parcelas, recebeu, no mês de agosto de 2011, mais de 2 milhões e 500 mil reais. Em agosto de 2012, esse valor ficou pouco acima de 1 milhão e 800. Então, isso mostra que, em vez de acontecer uma crescima, ocorreu uma queda expressiva. Acredito que por conta da isenção do IPI, do ritmo da economia, de fatores diversos, que geraram realmente uma queda muito além do esperado.